Fala galera, aqui é o Kaka e ó, estamos aqui direto depois da live do RPG do The Witcher para a gente poder fazer um react aqui que saiu um novo trailer do Dragon Ball Tenkite 4 o Sparking Zero né, mas o nosso coração vai ser sempre o Tenkite 4 então bora que bora para a gente ver como é que tá Mano, vai ter muito personagem hein velho, o gato tá bonito hein ah, o Zaru boladão partiu, pulou de saga o Super Saiyan within me eruptou de luz vamos ver se você puder continuar vamos ver se você puder continuar deixa eu te mostrar não importa o quão forte você acha que você é eu vou ganhar pulou aí pro Super Saiyan 2 né hora que o Vegeta fica bolado cara, eu lembro que dava pra entrar na água também, a luta continua na água e dane-se pô, olha o efeitinho da aura do Blue mano mano, já mostrou ali o Goku e o Blue usando o Kaioken eu tô curioso pra ver se vai ter o... o... o Migat no Goku e se vai ter aquela transformação esquisita do Vegeta que tem no mangá pô, mas tá legal mano foi um trailerzinho assim que mostrou só o Goku e o Vegeta mesmo né podia ter mostrado as vezes outros personagens mas mas pô, foi legal cara, é muito nostalgia a gameplay né a gameplay tá muito igual ao que a gente tinha antes né do... do... do Tenkite mas e aí, o que vocês acharam pô? na água o pau quebrava só era lento pra carregar o Ki mano, na água era... velho, isso na época era surreal você batalhar na água eu sempre achava-se tipo assim caralho, que foda mano porque os jogos de luta até agora eles não tinham tanta... o cenário eles não eram tão dramáticos a interação com o cenário assim e tal então pô, quando a gente jogava o cara pra puta que pariu ele passava quebrando o cenário assim ou ele ia pra água pô, aquilo ali na época o pessoal pirava velho caralho a interação com o cenário realmente ele passava essa vibe do Dragon Ball a partir da interação que o cenário tinha né e isso é uma coisa que... pô, é muito nostálgico ver aqui de novo né o quanto você pode lançar o inimigo que vem pra puta que pariu o quanto você vai quebrando o cenário ali o Vegeta com o Zaru mostrando ali pô mano, gostava demais mano explodir a terra verdade tinha alguns ataques que explodiam a terra pô, aí mudava ficava esse background todo diferente mano que isso cara ou, tem a kite que foi revolucionária na moral e pô, tá muito nostálgico ver cara muito nostálgico ver como é que tá ali vai ter muito personagem muito personagem hoje em dia com o jogo de luta é claro que a gente vai precisar ter DLC né com mais personagens e tal eu só não quero que eles façam igual eles fizeram com o FighterZ que ficou 15 DLCs é o Goku pô já veio o Goku no jogo e tem 15 formas do Goku diferentes esse jogo vai ter modo online pvp na EVO esse Dragon Ball puta não, tem que ter tem que ter na EVO o Dragon Ball, tá ligado tem que ter na EVO e com o modo online com o rollback bonitinho pra gente poder jogar tranquilo são 24 personagens Goku e Vegeta suas variações não, ainda não pô, se for 24 personagens não contando variações do mesmo no máximo tipo, sei lá o Goku do GT sabe que aí tudo bem ele ser diferente que é outro modelo e tal é outro pode botar o Super Saiyan 4 né essas coisas assim é... pô, o Baby Vegeta ou o GT dá pra puxar um personagem maneiro hein o Godita do Super Saiyan 4 então acho que tirando essas variações que são entendíveis pô, 24 personagens é personagem pra cacete personagem pra cacete pô, pra botar ali acho que vão ser 164 personagens ao todo já revelaram peraí você falou que confirmou 24 depois falou que são 164 já revelaram qual que é? é 24 ou é 164? ahá, agora eu acho que eu entendi o que que você falou mano ó, os... a gente tem aqui ó são os primeiros 24 personagens Dragon Ball revelados aí tem essa aqui e aí é o slot aqui né puta que pariu aí tem o slot aqui de cada um mas aqui tá contando as transformações hein o Vegeta Super Saiyan o Blue o... 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 o Super Saiyan Deus e aqui ó, aqui já tem a lista dos 4 caralho é isso mesmo que tu falou mano os 24 personagens são só Goku e Vegeta, leque não, não é possível não, não é possível pô cara, não, aí fodeu pô porque se for pensar... cara se for pensar todas essas variações a gente tem Gohan a gente tem Tranks a gente tem Goten pelo visto tão fusão não tá ali então temos é... Godita Vegeta Vegito Gotenks e tudo... todos eles tem transformações a gente vê que o Broly tem o Broly normal o Broly Super Saiyan não pô aí vai virar bagunça pô vai ficar até ruim de escolher personagem aqui dessa forma caralho mano que... cara, que engraçado parece que parece até que é mentira mano são 24 personagens são... só o Goku e Vegeta mano pô gente, tudo bem que não tem Kite 3 aqui né porra caralho olha só né mano tinha também as transformações dos personagens ali diferentes mas eles botavam tipo num submenu pra não ficar né muito conturbado assim né cara, que menuzinho né olha lá, tá vendo dava pra você ver ali as... as outras transformações dos personagens assim meio que juntas né então acho que ficava um menu mais agradável que tinha dessa forma né que até acho que eles dividiam por saga né você ia tipo por saga assim e você via as transformações que tinha ali daquela saga pô, se foi tipo assim a seleção de personagem o negócio vai ficar bagunça mesmo mano vai ficar bagunça mas... vamos ver as vezes eles botam num submenu pra ficar um pouco mais acessível né bom vamos ver aí como é que vai ficar então nesses outros cento e não sei quantos personagens dessa forma assim cento e não sei quantos dá até pra imaginar né mas é isso aí clã diz aí pra mim o que vocês acharam o que tá vendo aí no youtube depois deixa aquele crítico no like se inscreve no canal segue a gente nas nossas redes sociais obrigado galera da Twitch tá assistindo aqui logo depois do RPG aqui comigo um grande salve pra vocês uma boa noite até mais e fui! forte tá assistindo o link do o o o Tchau, tchau.